Sou do canal Foca na Cultura, da fanpage Foca na Cultura. Hoje eu estou aqui para entrevistar a minha querida amiga, poeta, poetisa, Rosângela Goldoni. Saber um pouco mais sobre ela, suas inspirações para escrever, se ela é de Niterói mesmo, ou de outro estado. Então hoje nós vamos fazer, quer dizer, eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela. A gente conheceu um pouco mais da Rosângela, né? Do que a gente conhece dos saraus. Rosângela, como você iniciou na poesia? O que te inspirou? Fala para a gente. Eu comecei a escrever aos 17 anos. É, fazendo exercício de viscular para viscular. E desde então eu continuei, claro, houve um momento de parada, criar filho, trabalhar, até que eu retomei com a doença da minha mãe. Minha mãe teve Parkinson. Sim. Foi uma fase muito dolorida e a poesia foi um seguro socorro que eu me servi para sobreviver. Quantos livros você tem escrito? Em quantas antologias você está? Eu sei que você viaja muito, é uma pessoa que já ganhou muitos prêmios. Então fala para a gente um pouco sobre isso. Eu tenho um livro solo que foi lançado em 2014 na Feira do Livro de Porto Alegre. E estou lançando outro livro, Observações Outonais, agora também na Feira do Livro de Porto Alegre. Então vocês vão me perguntar, por que Porto Alegre? Porto Alegre foram as primeiras portas que se abriram para a publicação. Então é uma gratidão àquela povo, àquela gente que eu amo, que eu adoro, da Poema da Flor da Pele. Uma associação cultural, associada, legalizada e que promove a cultura pelo Brasil. Você é natural daqui de Niterói mesmo? Eu nasci em Niterói, fui nasci, fui criada, trabalhei, tem meus filhos. Depois de aposentada, fui cuidar da vida dos filhos, da mãe e até que eu me vi livre. Eu tenho um outro cantinho chamado Santa Maria Magdalena, onde eu me sinto muito bem, onde eu vivo em meio à natureza. Você poderia me dizer o que te leva a ficar assim, porque eu sei que às vezes você fica bastante tempo fora de Niterói, você viaja. É a violência, é o caos da cidade, é o barulho, ou é para se inspirar para escrever mais, para ter um pouco mais de paz. Fala para a gente um pouco sobre isso. É um conjunto de fatores, você citou vários deles. Sim. Mas Niterói não é a Niterói que eu conheci. Eu não tenho mais liberdade de ir e vir, eu não tenho a liberdade de sair à noite, eu não posso encontrar meus amigos em xarau, de voltar sozinha para casa. Então, toda essa dificuldade me fez buscar um lugar onde eu pudesse me sentir à vontade, principalmente em meio à natureza, que é o meu grande... E isso me voltou também para fotografia. A natureza me dispuxa para fotografia, não só para escrever. Agora, escrever eu escrevo desde os 17 anos. Isso aí foi uma rotina da minha vida, interrompida em determinados períodos, e fui retomada depois da positividade, a doença da minha mãe. Você que é uma pessoa que vive em contato direto com a natureza, que a gente sempre vê, porque hoje em dia tem Facebook, Instagram, a gente vê fotos de todo mundo, suas flores. Você está sempre fotocando um pé de fruta, que eu acho lindo, mas coisas que a gente não vê mais aqui na cidade. Você é esotérica, você é uma pessoa sensitiva, que tem uma sensibilidade mais aflorada. Geralmente, quem lida assim com plantas, que gosta, mas chegada tem essa sensibilidade maior. Eu sou ligada, de alguma forma, ao esoterismo, mas eu sempre tive necessidade de uma religião formal. E depois de muitas buscas, eu me encontrei no Espiritismo Cristão, dito Kardecismo. E essa ligação com a natureza, esse envolvimento, tudo isso gera uma energia muito boa, que se completa na doutrina que hoje eu pratico e sou dedicada a ela. Não tão dedicada quanto eu gostaria, mas eu, inclusive, me declaro um gêncio como escrita pessoal. Hoje em dia, nós temos várias mulheres, mas eu poderia ficar aqui citando horas empoderadas. Mulheres além do seu tempo, que estão aí à frente de profissões masculinas. E mesmo hoje em dia, com tudo isso, as mulheres ainda são muito desvalorizadas. Tem mulheres que não conseguem alcançar, que têm a mesma profissão que um homem e ainda não conseguem alcançar o mesmo salário. abusadas, violentadas. E você poderia comentar com a gente sobre esse contato? Você já teve algum caso, já passou alguma situação de machismo, de abuso na tua vida? Sempre passa, principalmente quando você tem... Eu não tive problema salarial na empresa, eu não trabalhei, eu não sei. Sim. Mas a discriminação por ser mulher, eu passei, e chefe, chefia mulher, gerência mulher, você passa sim das situações. Eu hoje sou associada à GEB do Rio de Janeiro, a Associação de Jornalistas e Escritores do Estado do Rio de Janeiro, é uma associação nacional e tem núcleos pelo Brasil. E nós fazemos o trabalho voltado para mulheres, contra a violência, questão de trabalho, sempre voltado para a melhoria da condição feminina, seja no mercado de trabalho, seja no social, seja na sua casa, o respeito, acima de um todo, pela mulher. Com relação às antologias, eu preciso falar. Eu hoje participo de umas 40 antologias, então estou em livro de 1, só o livro do solo, mas são uns 40, 43, 44 antologias, mais ou menos. É, você tem algum poema aí que você pode dizer para a gente, que você lembra, para nos dar esse prazer de ouvi-lo, seu poema? Eu não gravo nada, infelizmente, eu não tenho nada de cor, porque são quase 2.000 textos. 2.000 textos, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, até 2.000 textos. 1.800 por aí eu já estou chegando, então eu não consigo gravar. Nossa, porque ela é maravilhosa, os poemas são maravilhosos, indico os livros delas e hoje também a sua doação do seu tempo, depois de sua caminhada, né, vi dar essa entrevista para mim aqui, com uma pessoa carinhosa, que ela sempre me acolheu, sempre me abraçou, ela sempre frequenta meus eventos, desde o início que eu estou começando, sempre me dando força, não sou eu, como os outros eventos que tem em Niterói do Saraus, que ela é conhecida, né, por ser essa pessoa que abraça todo mundo, muito compreensível, agradeço pela amizade também, e se você quer falar mais alguma coisa, uma mensagem, quer deixar alguma coisa assim, uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Acreditem sempre no seu sonho, por mais difícil que ele seja, ele, você tem que saber o limite da realização e da não realização, né, vamos sonhar, mas vamos ser um pé no chão, eu fiquei essa escritora desde os 17 anos, eu consegui publicar meu primeiro livro em 60 anos, então, a vida, se você persistir, nunca diga, ouça, você não vai conseguir, não dê chance para as pessoas que te negam, que dizem que você não seria capaz de fazer alguma coisa que você esteja firme, faça os firmes nos seus sonhos, acredite, não são todos que vão ser realizados, mas alguns que vão ser realizados. Com certeza, e uma mensagem que você deixa para as mulheres, de mulher para mulher? Coragem, o termo empoderada, às vezes, me incomoda, eu gosto do termo vitoriosa, a gente tem que lutar pela nossa vitória, cada conquista é uma vitória, então nós temos que ser vitoriosa. Eu hoje estou aqui com a Rosângela, quero agradecer a disponibilidade de tempo, eu sempre agradeço a ela, por mais que eu agradeça, é muito louco por tudo que ela faz por mim, pela força que ela me dá, está sempre perto, sempre junto, sendo companheira, sempre prestando... É, está sempre ali, é possível que ela está em Niterói, quando ela não está no cantinho de luz dela, ela vai no meu evento, ela dá um pulinho, ela está lá prestigiando, como a todos os outros eventos, outros saraus de Niterói, porque ela tem muitos amigos, em Niterói tem vários outros saraus, não são meus, eu estou falando do meu, porque eu tenho que puxar sardinha para o meu, mas tem dos amigos que eu frequento também, porque é assim, que eu acho que no saraus, acho que ela concorda, a gente tem que ter a irmandade, tem que ter união, é um ir no sarau do outro, prestigiar eles, e eu não vejo muito essa união, eu, por exemplo, eu vou no sarau de todo mundo, só não vou naqueles que não me convidam, ou então, de repente, não dá, não tem tempo para ir, né, eu acho que tem que ter mais essa união entre as pessoas, de prestigiar o outro, humildade, ouvir o outro, o que você acha disso? Ah, eu concordo, eu prefiro até não comentar ou aprofundar o comentário, porque eu sou convidada algumas vezes, algumas vezes, outras não, eu só costumo ir onde eu sou convidada, então não sou do tipo que chego, e isso é uma coisa bastante delicada, eu posso dizer que eu transito bem no meio, eu não frequento todas as unidades, mas pelo Brasil, participei de sarau agora na academia de letras do Ceará, então eu posso dizer que eu transito bem, eu tenho muitos amigos poetas que eu transito, estou indo para Porto Alegre agora, final do ano, na Feira do Livro, eu vou lançando o segundo livro, participo das antologias da Poema da Flor da Pele também, participo das antologias do Grupo Mídia, Rede Mídia, da Lucília, enfim, de muitos, são muitas, então eu acho que eu tenho um certo trânsito, mas eu costumo ir onde eu sou convidada. Sim, em relação ao que você está falando, eu costumo ir onde convidada, eu também vou assim, onde eu sou convidada e vou sarau, porque sarau é portas abertas, né, para todo mundo ir, e o funcionamento do sarau, eu como sou coordenadora, se não estiver o artista, não tem o sarau, não tem o programa de TV, se não tiver público, não tiver artista, então a gente tem que estar sempre respeitando o artista, prestigiando o artista, valorizando o artista, porque se não, nós que somos do sarau, nós não temos público. E eu tenho um microfone aberto, que o microfone aberto é para todo mundo ir, tem os convidados do sarau, como ela, que é uma convidada, e tem o microfone aberto, que é para todos os artistas poderem, né, fazer suas performances, exercer sua arte, enfim, e essa daqui, é uma grande artista, é uma pessoa inspiradora, que é uma das mulheres que eu tenho muito prazer, né, satisfação em ser amiga, hoje em dia, que a gente já se conhece há algum tempinho, com o sarau e tal, e também pela pessoa, pela grande mulher que é, é uma grande inspiração para outras mulheres, como poeta, e de vida também, e pelo modo de vida que ela vive, né? Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, fiquei emocionada, muito feliz, aliás, eu esqueci de falar de sábado, você está livre para falar de sábado? Sábado, sábado, eu estou no Clarão, uma vez por ano, eu ganhei em décimo lugar, uma poesia, inclusive ganhei uma versão no YouTube, de um jornalista, de um radialista apresentado de Campinas, e eu estou lá, sábado, nesse sarau do Clarão, que é a comunicação, é lá em Itaipu. Como é que é o nome? Clarão, Centro Literário e Artístico da Região Oceânica de Niterói. Ó, presta atenção, tem sarau nesse sábado, né? Clarão, lá na... Em Itaipu. Em Itaipu. Em Itaipu, que é... Centro Literário e Artístico da Região Oceânica de Niterói. Centro Literário e Artístico da Região Oceânica de Niterói, Clarão, Sarau em Itaipu, onde vai ter a presença da grande artista, da grande poeta, Rosângela Boldoni. Então, pessoal, já sabe, vai lá para assistir. Pessoal da Região Oceânica já está sabendo da presença da Rosângela lá. Obrigada. Muito obrigada pelo seu convite. Eu quero ouvir. Eu te conheço há bastante tempo. Você é uma pessoa muito batalhadora. Você também. Uma vencedora. Vitoriosa. Você que é. Você que é a Vitoriosa. Nós somos. Nós somos. Muito obrigada, Rosângela e a todos. Tá bom? Obrigada. Obrigada.